A paz do Senhor Jesus, irmãs do circo de oração, filhas de Sião, que a boa mão de Deus através de Cristo Jesus lhe alcance, lhe abençoe, lhe recompense e que o bom Deus continue sendo glorificado na sua vida e através da sua vida, através do seu ministério, através da sua intercessão, através da sua oração. Quero parabenizar as irmãs por este lindo trabalho que tem sido feito, as irmãs têm segurado a ponta da corda, orando, Deus tem dado estratégia, as líderes, as irmãs estão aí buscando a face de Deus para que o nome de Jesus continue sendo propagado para a glória do Deus Pai. Eu sou o evangelista Ricardo, esposo da irmã Sueli e foi nos dado a honra desta noite estarmos aqui para ministrarmos a palavra de Deus aos nossos corações nesta vigília. Eu já participei de várias vigílias, orando, buscando, cantando e eu tenho certeza que muitos outros também têm participado. Eu quero meditar em rápidas palavras no livro de Josué, capítulo 1. É um texto muito conhecido, um texto ao qual muitos já ouvimos, pregamos, conhecemos este texto, mas a palavra de Deus é nova a cada manhã. Ela não se renova, ela é nova a cada manhã e ela é uma fonte inesgotável. Cada vez que tiramos mais água, jorra dessa fonte para saciar a nossa sede espiritual, alimentar a nossa vida espiritual. E o meu desejo, a minha vontade é que o Espírito Santo nos ajude a entender, compreender esta palavra, de forma para que nós venhamos colocar na prática. Eu não vou ler todo este bloco que Deus fala a Josué e anima. Eu quero ler somente a partir do versículo 5, que diz assim, Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, Deus, fazendo a promessa para Josué, o que ele vai ser na vida de Josué. Ele vai dizer, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Versículo 6 Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Este texto, a qual nós lemos do capítulo 1 de Josué, é um texto transitório. Aqui nós vamos ver, no mínimo, duas transições. É a transição do cajado da liderança de Moisés para Josué. Josué está assumindo agora a responsabilidade, a incumbência de dar continuidade com aquele povo, adentrar na terra prometida. Moisés havia morrido, tinha feito um trabalho para Deus, mas Deus agora vai falar com Josué. Josué, agora a responsabilidade é tua. A outra transição que a gente vê é a transição da promessa para o cumprimento da promessa. Até então, o povo somente estava vivendo uma promessa. Estava vivendo a promessa que Deus havia prometido para Abraão. Isaac, Jacó, tirou o povo como um forte do Egito. E agora o povo estava no limiar da terra prometida, na borda de Canaã, a terra que manava leite, mel. O povo agora estava para usufruir, adentrar na terra que eles tanto almejavam e sonhavam. Quando nós olhamos para esta passagem e vamos ver o que Deus requereu, o que Deus pediu para Josué. Quando nós vamos olhar, ver o texto e entender que Josué, aqui Josué já estava com seus 80 anos. Josué tinha uma trajetória com Deus. Josué tinha uma caminhada com Deus. Josué foi um homem que vivenciou milagres, prodígios com Deus. Josué foi um homem que viu a glória de Deus se manifestar. Josué amava a Deus, amava a sua palavra, amava as coisas de Deus. E quando nós vamos ver aqui, Josué assumindo esta posição, Deus vai falar o que Deus seria, o que Deus faria através dele, o que Deus seria, que Deus seria com ele. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus faz a promessa, Josué, olha, eu, assim como você viu, assim como você presenciou o como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus vai dar a garantia, a convicção, a certeza para Josué que Deus não o deixaria sozinho. Mas Deus vai requerer algo de Josué, é isso que me chamou muito a atenção, porque Deus vai pedir para Josué esforçar e tem bom ânimo. Deus vai pedir, Josué esforça-te e tem bom ânimo. Deus está pedindo para um homem que tinha uma caminhada, tinha uma trajetória com ele. Deus vai pedir para Josué, Deus vai pedir para Josué esforçar alguém, já um senhor de idade, um senhor que já tinha vivido, gastado a sua vida no deserto, experimentando, vendo, confiando na promessa, confiando no Deus da promessa. E Deus vai pedir para Josué, 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 eu não sei se foi um pedido, se foi uma horde que Deus pediu para ele esforçar e ter bom ânimo. Isso nos traz a memória, a nossa trajetória, a nossa caminhada. Eu aceitei Jesus como eu em 2007, então eu já estou aí caminhando com Jesus aí os meus moncados de ano. Você, quem sabe, tem aí os seus 10, 15, 25 anos, 30, 40, 50 anos, que está aí servindo a Jesus. O que me chamou a atenção neste texto, que Deus vai dizer, é como se Deus estava dizendo, Josué, eu não importa quantas vezes, quais foram as suas experiências que você esteve comigo. Quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você meditou na palavra. Deus vai pedir para Josué, já na borda, de adentrar na terra prometida, em sair da promessa para o cumprimento. Deus vai pedir no limiar de Canaã, que era para ele esforçar. E essa palavra falou tanto ao meu coração, que não importa quantas vezes nós temos lido a Bíblia, não importa quantas vezes nós meditamos na palavra de Deus. Aqui dá de entender o que Deus diz para Daniel. Daniel, tu, porém, vai até o fim. Então, irmãos, essa palavra, o pedido de Deus, é como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, você que, assim como Josué não morreu no deserto, Deus guardou, Deus abençoou, Deus protegeu. Todos os demais que saíram, a não ser Josué e Calebre, com seus de maiores idade, pereceu todos, mas Deus guardou Josué. Deus guardou Josué. Josué agora ia adentrar na terra prometida e Deus estava pedindo para ele, Josué, tão somente esforça-te. Eu vou ser contigo, eu vou te guardar, eu vou continuar sendo o seu Deus, o seu ajudador, assim como fui com Moisés, mas tão somente esforça-te. Isso dá a nos entender que não importa quanto tempo nós já caminhamos com Deus, não importa quanto tempo nós já estamos nesta caminhada, não podemos abaixar a guarda, não podemos desanimar agora, não podemos deixar de observar a lei, de observar a palavra de Deus, não podemos deixar de meditar na palavra de Deus, porque se deixarmos de meditar, é o que Deus vai recomendar, se deixar de meditar, para que não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É a palavra de Deus que vai nos conduzir a canaã celestial, não importa as suas experiências, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, se é 10, 15, 20, 30, enquanto você estiver nesta terra, e você assim como Josué viveu, você também está vivo. Passamos aí, estamos passando por esta pandemia, muitos partiram para a eternidade, muitos morreram, mas você está vivo, você está vivo, eu estou vivo, nós estamos aqui de pé, e Deus, é como se Deus assim, Deus pedisse para Josué, Deus está pedindo para mim, para você, esforça-te e tenha bom ânimo, tem gente parando no meio da caminhada, mas Deus está dizendo, esforça-te, não é tempo de parar, não é tempo de abaixar a guarda, é tempo de prosseguirmos, porque Canaã está logo ali. E Deus diz para Josué, Josué, você vai fazer este povo adentrar na terra que eu prometi. E deixa eu dizer para você, da mesma forma que Deus deu a incumbência para Josué, você também fará você adentrar na terra prometida, na Canaã celestial. O nosso pastor pode pregar, pode ensinar, o seu esposo pode ajudar, a minha esposa pode me ajudar, mas cada um de nós daremos conta, cada um de nós é que vamos conseguir conquistar, adentrar na terra. Não adianta o pastor ensinar e você não praticar, não adianta você ler e você não praticar. É nós, é nós que temos a incumbência. Tu farás a este povo herdar a terra. Ei, é eu, é você que vai fazer. E a partir do momento que nós conseguirmos ganhar a nossa alma, colocarmos a nossa alma nas mãos de Jesus, aos pés de Jesus, se assim podemos dizer, outros que estão à nossa volta, vai seguir a nossa pisada, vai seguir o nosso exemplo e vão caminhar junto também para a glória do Senhor. Deus vai pedir para Josué esforçar em obedecer a palavra de Deus. Não, Deus não estava pedindo para Josué. Josué, esforça-te porque você tem muito inimigo para vencer, muita terra para conquistar, muito inimigo para derrotar. Não, Deus vai dizer, olha, a luta sua é contra você mesmo. Você tem que esforçar e ter bom ânimo para meditar, para ler. Ler não a parte da tua boca, o livro desta lei. Então, irmãos, que a boa mão de Jesus, o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso consolador, te ajude você a entender e saber. Não é tempo de baixar a guarda, é tempo de buscarmos mais de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e o céu é o pódio para os campeões. Não desanime, não abra a mão do céu por nada. Esforça-te e tem bom ânimo, porque Jesus está voltando. E a palavra de Deus aos nossos corações, nesta noite, é para que nós viemos se apegar mais com a palavra de Deus, que meditando nela, nós não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vamos seguir avante. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe o seu ministério, abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém.